Tudo pode acontecer na Fórmula 1 e geralmente acontece mesmo. Cada equipe tem sua própria história e todo piloto tem apenas um objetivo. Chegar ao lugar mais alto do pódio. Cinco curvas à esquerda e dez à direita formam um percurso de 5,5 km de Sepang. Um circuito no qual o clima sempre ameaça influenciar. Os pilotos estão sujeitos a forças acima de 4G em áreas de frenagem forte em quatro dessas curvas. E duas delas estão no final das zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na curva 15. É claro que eu não vou narrar a corrida sozinho. Eu divido o trabalho com ninguém menos que Anthony Davidson. Agora, conversamos mais cedo sobre como a disputa está mais acirrada em comparação aos últimos anos. E qual você acha que é o motivo? Bem, acho que o motivo principal é simplesmente a estabilidade das regras. Ao final da era dos V8, em 2012, tivemos sete vencedores diferentes nas sete primeiras corridas. Falávamos do domínio da Red Bull nessa época, mas essa vantagem raramente passava de dois ou três décimos de segundo por volta. As regras atuais, inclusive as deste ano, estão aí para tornar a categoria ainda mais competitiva. E não vamos esquecer também que os carros estão mais evoluídos do que nunca. Então sempre vai demorar algum tempo para essas vantagens caírem. Sua meta hoje é o sexto lugar. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Percorrendo o restante do grid, temos... E ao lado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ao lado, 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 vamos lá. O DRS está sendo ativado nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. E ao lado, vamos lá. E ao lado, vamos lá. E ao lado, vamos lá. Abertura Certo, bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Grande vitória para a Mercedes hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley, depois de mais um excelente grande prêmio. E depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Bem depois de uma corrida como essa, tem que ser o Nico Huckenberg, não? Um percurso limpo, suave. Ele deve estar satisfeito. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1!